Bom dia no escurinho matinal É o primeiro dia de enfermaria Já tive perrengues Tive que voltar pra casa Buscar coisas que esqueci No meio do caminho eu percebi que tinha esquecido Aí voltei e o Rafael falou pra buscar E... Espero que ele saiba onde estão os meus jalecos Pra não falar pra ele Mas enfim É... Gente, estou indo de mudança Literalmente de malato Ai, uau, isso tinha um enxerga combinado Júlia Pabes, né? Júlia Pabes Essa garrafa é quinta e me queimou Ah, desculpa E aí, gente Então, segundo ano em febraria Outra Júlia E a gente está terminando de evoluir todo mundo A gente já almoçou A gente já prescreveu todo mundo também E hoje é meu plantão Então eu estarei aqui para sempre E tem aula E a aula é da Júlia Né, Júlia? Tá preparada? Veremos Hello, gente Plantãozinho rolando Acabei de levar uma criança na área Para fazer tomografia E... Deu tudo certo Agora estou aqui Logo vão subir mais pacientes para eu admitir E aí... A menos de fracasso Gente, eu tenho um problema muito sério Olha a bagunça que eu fiz Eu me espalhei Aqui, ó De um jeito Sem condições Eu faço muita bagunça Eu estava aqui assistindo umas videoaulas E... Editando o videozinho Daqui a pouco eu tenho que... Eu vou atualizar a passagem de plantão E... Graças a Deus está quase acabando E aí, para essa semana... Já vai ter dado plantão, né? Apesar de eu estar no final de semana Isso já... Parece que adianta uma coisa, assim Bem prático Hello Vou falar aqui no fone Vamos ver se dá alguma diferença É... Estou atualizando a passagem de plantão agora O que seria a passagem de plantão? É onde a gente escreve... É... Tipo, exames Coisas que a gente não pode esquecer Para fazer no outro dia Ou para passar para o colega em plantão Então a gente... Sempre... Tenta deixar isso bem atualizadinho Estou fazendo isso agora E... Vai ser bem útil para amanhã É isso Gente, a gente está aqui resolvendo uns casos clínicos Que a gente vai discutir com o chefe amanhã E a Julia está surtando A Julia está... Eu não acredito Eu não acredito que esse caso é isso Eu fiquei tipo... Sim, Julia Sim Sim Estamos aqui Julia escrevendo numa folha E eu escrevendo aqui com o meu caderninho Estamos firmes nos estudos É isso aí Ai, que bonitinho que ficou Tem outro negócio aqui E hoje não temos carro reserva Então meu sogro está vindo buscar a gente Porque o Uber também, ó Não deu Então a gente está aqui esperando Vou me atrasar E... Hoje é dia a dia de rosa Hoje é dia a dia de rosa Estamos no dia como, Rafael? Carro estragado De novo De novo De novo Então... E hoje não temos carro reserva E hoje não temos carro reserva Então meu sogro está vindo buscar a gente Porque o Uber também, ó Não deu Então a gente está aqui esperando Vou me atrasar Hoje é dia a dia de rosa Hello, gente Não apareci hoje Mas enfim Hoje foi dia do rosa Todo mundo veio de roupa rosa Olha, eu vim de rosa também E... Inclusive de camisa E coletinho rosa E... A gente tirou umas fotinhas De outubro rosa Mas a gente gostou muito de fazer temática Dias temáticos Então talvez tenham mais E... E... Depois É agora Às 4 horas A gente vai ter discussão de casos Então a gente vai descer lá nos ambulatórios E vai discutir alguns casos Depois eu tenho a sobrancelha Depois eu e o Rafa A gente está indo na missa Toda semana Então toda vez que eu não estou de pontão na quarta Eu vou com ele Aí a gente vai na missa E... Depois eu vou pra casa Tentar fazer uma yoga Pelo menos hoje Foi um dia mais corrido E hoje de manhã A gente, vocês não tem ideia O carro não funcionou Meu carro não funcionou É... De novo É... A semana passada Eu percebi que estava tudo certo Mas hoje ele não funcionou de novo E... O Rafa está resolvendo isso Hello Gente, estou Só o pó Rafa saiu Foi na academia E foi jogar bola Ai... Depois eu vou buscar um dos carros dele Que o Rafa trabalha com carro E ele vai buscar um dos carros Que ele precisa buscar E eu fiquei em casa Geralmente eu vou treinar com ele Depois ele me deixa aqui E vai jogar bola Mas hoje... Não rolou Eu estou muito cansada A gente está acordando muito cedo Para eu ir para o hospital E não está... Eu não estou rendendo Estou muito cansada E hoje foi um dia bem corrido Que a gente está programando Muitas altas para amanhã Então... A gente teve que correr com muita coisa Porque são altas de internações Muito prolongadas Então geralmente essas altas Dão um pouco mais de trabalho De coisas para fazer É... Principalmente quando são pacientes Mais crônicos Assim E aí estou programando isso Aí cheguei em casa Já faz quase uma hora Mais uma hora eu acho Estou aqui deitada Mas eu vou levantar Eu tomo um banho Quero ver se liberam um vídeo No canal hoje E... Postei uma fotinho no Instagram agora Gente, falando nisso Quem não me segue lá no Insta Me sigam lá Lá eu também mostro muita coisa Que eu não mostro aqui É... Posto bastante foto Bastante stories da minha rotina Então... Estejam por lá também Que lá eu falo bastante Dos meus looks também Que eu vou para o hospital Eu mostro um pouco além Do que está aqui também Aqui são coisas um pouquinho Diferentes Mas que se misturam Ambas muito, muito, muito Relacionadas à minha rotina Então... Não esqueçam de fazer parte Da comunidade lá também Oi! Bem, oi! Oi! Felipe, Júlia, Esté Esté com medo Nós viemos comer brigadeiro Que a Júlia fez Para nós Essa é a vida do Residente Pequenas vitórias Grandes lutas Bom dia Então já estamos saindo O Rafael está me levando para o hospital Sou de plantão Hoje e amanhã E... Estou sozinha Então tipo Eu faço a enfermaria Que eu faço Durante a semana Com a Júlia Hoje farei sozinha Já fiz plantão Na enfermaria Quem acompanha os vlogs É que já viu Vlog de plantão De final de semana Na enfermaria É muito corrido Então eu não sei Como que eu vou ficar Como que eu vou fazer Para aparecer aqui Provavelmente vai ser Só mais tarde É... Hoje eu estou me sentindo Um tanto quanto ansiosa Para esse plantão Não sei exatamente o motivo Mas estou Então vamos ver No que vai dar Está chovendo E é isso aí Um dia ótimo para dormir Um dia ótimo para dormir Porém Bora Trabalhar Mais um pouco Jesus A situação do cabelo E... Não, se bem Eu não parei em um minuto Real Não, mentira Eu acho que três da tarde Eu parei em vinte minutos Para descansar a cabeça Enquanto eu esperava Entre uma reavaliação E outra Mas deu tudo certo Ah, estamos finalizando Já o plantão Muitas crianças fofas E... Daqui a pouco Eu vou lá Fazer a terceira dose Da vacina Vocês acreditam nisso? Chegou o momento Da terceira dose Vamos ver como ficarei amanhã Então, gente Sobre essa história aí Que eu fiquei meio doentinha Tá tendo um surto De gastroenterite Vômito, né Diarréia e vômito Aqui E eu acabei pegando Das crianças É isso que o pediatra Passa na vida E aí acabei indo para o hospital Acabei Acabaram decidindo Me testar para a covid Que tinha uma colega Afastada por covid também Então... Acabei ficando Dois dias afastada Mas logo já voltei E o teste deu negativo Deu tudo certo Estou ótima Beijo Aproveitar e mostrar para vocês Algumas coisas que eu comprei A capa de computador Mais uma... Ai, Deus Peraí, deixa eu deixar Esse aqui eu já tinha Aí comprei mais uma necessaire E comprei a mala E a lancheira Tudo combinandinho Eu mostrei um vídeo Eu mostrei um vídeo arrumando E fazendo um unboxing deles Então se você não assistiu Vai lá assistir Um dos trabalhos do residente da pediatria Procurar desenhos para imprimir Para as crianças Olha que amor Esse aqui da Moana Eu achei que está tudo na vida Está muito lindo Sim Gente, sim Fazemos essas coisas É... Depois eu conto mais Tá bom? Domingamos Pós-vacina É isso aí Hello, pessoal Nossa, eu estou morta Desde criança Eu tenho muita, 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 muita reação com vacina Tipo, qualquer vacina E eu fiquei Tive reação com a Coronavac Mas não foi nada demais Durou só um dia também E ontem, né Eu tomei a terceira dose Da vacina E... Meu Deus Eu estou, tipo Cara, parece que um caminhão passou por cima de mim Tipo, eu não tive febre, nada Mas eu estou Meu Deus, sério Estou assim, eu sou pó Aí tinha muito paciente hoje Meu Deus do céu Mas já terminei tudo Graças a Deus Agora ficaram só as reavaliações Que eu ainda vou esperar mais um pouquinho Pra fazer E... Preciso assinar e guardar todos os papéis que eu imprimi E aí... Mais tranquilinha Eu espero se nada acontecer, né